Bom dia a todos que acompanham o nosso canal. Sou Cristina Camargo da imobiliária Cris Imóveis e estamos apresentando para vocês este imóvel sendo um imóvel de mais de 1.500 metros quadrados de terreno em topografia plana e mais de 400 metros quadrados de área construída. Este imóvel está localizado na região de Ibiúna sendo 4 minutinhos do centro da cidade com fácil acesso, sendo um loteamento aberto em ruas sem saída com várias chacras ao redor Infraestrutura de água encanada da Sabesp luz bifase, ruas iluminadas e cascalhadas Esta propriedade possui uma ampla piscina aquecida sendo 8x4 com 1,50 a 1,65 de profundidade uma piscina de vinil com vários itens sendo eles 2 pontos de cascata prainha com hidro ducha e ofuroa com 4 pontos de hidro para massagem e barzinho de apoio para a piscina Mesa com obrelone pergolado com namoradeira e flores penduradas Ficou um charme esse pergolado Um amplo espaço gourmet com trio mineiro sendo fogão de lenha, forno de pão, churrasqueira e guarda-lenheiro Possui cozinha externa com pia de apoio Um banheiro social com chuveiro e um quartinho de ferramentas Música 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 Um amplo salão de jogos integrado com academia Sendo pé direito alto Música 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 Uma excelente garagem coberta Música 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 Mais de 750 metros quadrados de terreno livre para futuras construções Música 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 Acessando a parte interna do imóvel Música 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 Uma ampla cozinha de acesso para a varanda Corredor, com banheiro social e mais três dormitórios, sendo uma suíte Esta suíte é uma suíte com ar condicionado Possui um banheiro social de apoio para a suíte, com banheira, que acomoda até duas pessoas A CIDADE NO BRASIL Segundo dormitório, sendo utilizado pelo casal para closet de roupas Terceiro dormitório com porta-balcão, sendo utilizado com uma sala de apoio para o gourmet E não deixe de agendar a tua visita na Imobiliária Cris Imóveis Maiores informações deixarei na descrição do vídeo E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o teu like, compartilhar e se inscrever no canal Para não perder nenhuma novidade que postamos aqui diariamente Eu agradeço a todos que assistem e acompanham o nosso canal Gratidão, até mais, tchau tchau! 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 Tchau!